Vocês estavam com saudades de Gian e Aman nas telinhas, então podem ficar tranquilas que em 2021 teremos o ator em um novo projeto na Itália. Não é um reality show como houve rumores que o ator iria participar, mas sim em uma série italiana, com estreia prevista para outubro de 2021. O ator vai começar a preparação no início do próximo ano e pelo perfil do personagem, ele vai adotar os cabelos longos novamente, que foi a marca do ator que fez bastante sucesso com o personagem Gian de Vitt, na série Kent Cush. Baseado em uma série de livros de romance e aventura, escrito pelo italiano Emilio Sargare Sandokan, narra as aventuras de um pirata titular que com sua tripulação luta contra o poder colonial dos impérios holandeses e britânicos no sudeste da Ásia. O livro foi lançado no século XIX. Gian Yaman, que é um ator turco reconhecido mundialmente por seus trabalhos nas séries turcas, vai trabalhar ao lado do ator italiano Luca Argentero, que vai interpretar o pirata Yannes, que é o fiel companheiro de Sandokan. Lembrando que Gian é fluente em italiano e fazia tempo que tinham rumores que o ator poderia realizar um projeto na Itália. Quando tiver mais informações sobre a série, eu posto aqui no canal. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti